Olá, amigos telespectadores do UP Notícias. Hoje, no quadro Economia Popular, vamos repercutir aqui dois assuntos que foram notícias no Noticiário Econômico Nacional. O primeiro é o índice de projeção de inflação para 2015, o qual aumentou a sua média de projeção para 9,77% contra 9,57% no mês de setembro. Outubro, então, tem uma projeção para o final de 2015 de uma inflação de 9,77%. Já tem bancos aí que estão trabalhando com índices acima de 10%. Mas isso é um índice do governo, do IPCA 15, que é o índice do preço ao consumidor. Então, esse índice ficou em 9,77% de projeção para 2015. Esta pressão inflacionária se deu no último mês, essa análise também constatou que essa pressão inflacionária se deu pelos preços administrados pelo governo, que são energia elétrica, água, combustíveis, quer dizer, que ficaram represados no passado muito tempo e agora tiveram que sofrer os reajustes para se adequarem ao novo momento econômico que vive o país. Consequentemente, isso vai refletir na inflação e a tendência é pressioná-la cada vez mais para cima até o final do ano. O segundo assunto é uma pesquisa que uma bandeira de um cartão de crédito encomendou a consultoria Tendências, na qual os comerciantes, os varejistas foram entrevistados e constatou-se que 82% desses empresários sentem que quando o consumidor vai pagar com o nosso dinheiro de plástico, que a gente fala, os cartões, tanto de débito como de crédito, em vez de dinheiro, o ticket médio das compras, quer dizer, o aumento das compras, quando ele faz esse pagamento em dinheiro, é de R$ 76,22 a média da compra dos consumidores brasileiros. Quando esses consumidores pagam com o cartão, essa compra passa a subir para uma média de R$ 89,00. Consequentemente, foi detectado através dessa pesquisa que o consumidor, quando ele tem que pagar com o dinheiro de plástico, a tendência é consumir mais. Esse patamar, quando é pago com o cartão de crédito para o vencimento, essa média de compra sobe para R$ 124,00 de média, quando ele vai pagar no vencimento, ele então usando o crédito do cartão para pagar no vencimento. E quando ele parcela isso no cartão, essa compra média sobe para R$ 224,00. Então, fica aí um dado interessante, porque a tendência dos consumidores, quando vão pagar com dinheiro de plástico, é aumentar o seu consumo. Isto, por um lado, foi detectado numa pesquisa, mas, por outro lado, é muito preocupante também, porque muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar todo o cartão na data do vencimento e, consequentemente, vai gerar aí uma despesa a mais com juros no cartão, que esse juro, a gente já falou aqui, está em torno de 397% ao ano, é um juro estratosférico, isso aí é inconcebível, não dá para pagar. Então, fica aí o alerta, a gente tem essa tendência a aumentar o valor da nossa compra quando pagamos com o cartão, ok? Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho